Vamos falar de dengue? Alô, pessoal, vamos cuidar do quintal? Nós estamos agora com um novo decreto, situação de emergência para dengue. O parra, muda alguma coisa no estado de epidemia? Os casos continuam crescendo, os postos de saúde continuam lotados. A cada dia você recebe uma informação, ó, hoje o fulano está com dengue, hoje a ciclana está com dengue, ó, meu vizinho está com dengue, o meu tio pegou dengue, meu vizinho está com dengue, todo mundo está assim. Agora tem um novo decreto que permite a prefeitura entrar na casa das pessoas, mesmo que elas não queiram, para fiscalizar o fundo do quintal. Por que disso? 98% dos focos estão dentro de casa. Então assim, o povo tem que colaborar. E quem foi flagrado criando o mosquito da dengue vai tomar multa. Vamos ver a reportagem, hein, Chatella? O secretário de saúde explica que o decreto determina que os agentes de endemias estão liberados para entrar em todos os imóveis da cidade sem a necessidade de autorização de proprietários. Quando ninguém é encontrado no local, em pelo menos duas visitas, ou a pessoa responsável tenta impedir a fiscalização, fica autorizada a entrada forçada das equipes. O decreto visa respaldar as ações dos nossos agentes, né, nesse momento de epidemia, e também quando nós estamos intensificando as ações de campos com grandes mutirões. E vez ou outra vamos nos deparar com situações de moradores, porventura, não autorizarem as entradas dos nossos agentes em situações que acabam colocando em risco ali toda uma colatividade. E nesses casos, em especial, nossos agentes agora têm essa prerrogativa de fazer o ingresso forçado, desde que evidentemente tenha comprovado essa necessidade. A Guarda Municipal vai acompanhar o trabalho para garantir a segurança dos servidores. Sempre que necessário, né, nós vamos contar com o apoio da Guarda Municipal, que tem sido grande parceiro da saúde em todas as áreas. Agora, com o enfrentamento da dengue, não vai ser diferente. Toda vez que a gente solicita o apoio da Guarda Municipal, prontamente, nós somos atendidos e tem esse respaldo para a segurança dos agentes, para a segurança dos próprios moradores e vizinhos do entorno ali, quando isso se fizer necessário. No fim de semana, durante o mutirão de limpeza realizado no Conjunto Vivi Xavier, equipes da CMTU foram chamadas até a casa de um acumulador. Muita sujeira e água parada foram encontradas. Infelizmente, esse é um caso extremo, é uma pessoa que é acumuladora, um acumulador, prejudica ele, prejudica todos os vizinhos, prejudica toda a comunidade, todo o bairro, milhares de pessoas, né, que estão sujeitos a pegar dengue em razão dessa falta de cuidados, né. A dengue, nós só vamos vencer ela se for todo mundo junto, gente, todo mundo unido. O proprietário foi notificado. Alguns moradores da residência e os vizinhos estão com dengue. As coisas eram trazidas para aquela residência, entretanto, não eram dadas a destinação de venda, de comercialização, como os recicladores têm como objetivo. E, consequentemente, isso acabava se tornando ali vários criadores a céu aberto e colocando em risco toda aquela rua. E, em conversa com os moradores ali, os relatos eram unânimes de pessoas doentes na rua, famílias inteiras, várias pessoas com dengue sendo atendidas ali na UBS do Vivi Xavier. Então, nós fizemos a notificação ao morador, a limpeza ali daqueles focos que estavam a céu aberto, bem como informamos que vamos realizar esse monitoramento nos próximos dias naquela residência. Na semana passada, mostramos o Mocó localizado na Rua Lagoas. Uma casa que era utilizada por pessoas em situação de rua, pegou fogo em junho do ano passado. Depois, o espaço ficou com mato alto e muito lixo com o acúmulo de água parada. Com a epidemia de dengue, quem convive na região está assustado. Cada vez vai amontoando mais lixo. Virou um depósito de lixo. Com a mudança no trabalho dos agentes, o município garante que locais como esse serão fiscalizados nos próximos dias. Cinco unidades básicas de saúde e a UPA do Jardim Sabará estão atendendo exclusivamente pacientes com casos suspeitos ou confirmados de dengue. Dos 21 municípios da 17ª Regional de Saúde, nove estão em situação de emergência e seis em alerta, sobrecarregando o sistema de saúde. Uma outra medida é que agora multas serão aplicadas, conforme o número de focos constatados nas casas. Os valores vão de R$ 50 até R$ 300. A publicação do novo decreto pela Prefeitura acontece depois que mais uma morte por dengue foi confirmada no município. Somente neste ano, já são quatro óbitos. O último boletim apontou 2.758 casos confirmados da doença. Mas esse número pode ser ainda maior, já que 12 mil exames ainda estão em análises. O apelo é que todos devem cuidar dos quintais, já que 98% dos focos do mosquito transmissor estão nas casas. Esse decreto traz a possibilidade de uma forma mais simples dos nossos agentes aplicarem a multa naqueles casos em que se fizer necessário, em especial os casos de reincidência. Então está tudo disciplinado ali dentro de um processo administrativo. As multas serão o último recurso, não é o nosso objetivo principal, a multar ninguém, muito pelo contrário, a gente quer que a população se conscientize que de forma simples cada um pode mudar esse cenário de uma epidemia de dengue. Mas agora, com a advento do decreto, se for necessário, nós temos essa autonomia de lavar aí um alto de infração multando esse cidadão que não está colaborando dentro de um cenário de epidemia. A Maria falou o seguinte, tem que multar mesmo, parro. O povo só aprende quando mexe no bolso. O povo porco. E é duro, né, cara? A gente tem que ter um fiscal dentro da nossa casa para dizer que a gente tem que cuidar do nosso próprio lixo. É brincadeira, a gente tem que evoluir, evoluir bastante. O mito...